Facilita Um santuário Puro e santo E verdadeiro Com gratidão Eu faço essa oração Santuário Em teu louvor Faça em mim, Senhor Um santuário Puro e santo E verdadeiro Com gratidão Eu faço essa oração Santuário Em teu louvor De nada Faze-me, Senhor, um santuário Pur e santo e verdadeiro Com gratidão Eu faço essa oração Santuário em Teu louvor Faze-me, Senhor, um santuário Pur e santo e verdadeiro Com gratidão Eu faço essa oração Santuário em Teu louvor Faze-me, Senhor, um santuário Pur e santo e verdadeiro Com gratidão Eu faço essa oração Santuário em Teu louvor Faze-me, Senhor, um santuário Santuário em Teu louvor Santuário em Teu louvor Santuário em Teu louvor Amém.